Olá meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um suporte para rede portátil. Se você precisa de um suporte nessas condições e não quer colocar a rede na parede, não é complicado fazer um. Vejam só, eu reaproveitei da sucata um pedaço de tubo de 10mm de diâmetro, na verdade 93mm de diâmetro, é 9,3cm, e cortei um pedaço de 20cm, aliás 3 pedaços de 20cm, e levei um soldador e pedi para ele fixar para mim dessa forma aqui, num ângulo de 120 graus. Então, fazendo duas peças dessas, vejam aqui, mostra aqui atrás para eles verem o detalhe da emenda. Olhem só, a solda dá a volta nas duas pontas que formam o ângulo de 120 graus, fixadas na peça reta, que fica rente ao chão. Com isso, eu consigo colocar as toras de madeira dentro dos furos, conforme vocês veem aqui. E essa aqui, serve de base, para quando a rede balançar, a estrutura não vira tombar e ela ficar de pé naturalmente. Então, eu coloquei uma peça de 1m de cada lado, para servir de pé, uma peça de 1,75 para fazer a ligação entre os dois lados, e uma peça de 1,75 de cada lado, de modo que eu consegui um vão de aproximadamente 3,5m de comprimento. Aqui, eu fixarei o gancho para pendurar a rede, ainda está em fase de execução, mas esses ganchos comuns de colocar em parede, será parafusado aqui, e assim eu poderei colocar uma rede para casal. Assim que eu colocar a rede, farei outro vídeo para mostrar para vocês como ficou. Eu ainda não parafusei, ele pode ser retirado, conforme vocês podem ver. E, colocando aqui, o pão da rede, o travamento acontece de forma natural. O próprio peso da pessoa sobre a rede, faz o travamento. Mas, ainda assim, eu fiz furos. Mostra aqui, por favor. Vejam só. Aqui por trás, onde está o meu dedo, há um furo por baixo dessa peça ou por baixo dessa outra. Onde eu colocaria um parafuso de rosca soberba, que vai permitir uma fixação permanente. E, sempre que eu quiser, desmontar para transportar a parte desse parafusado, desencaixar as peças e levar para onde eu quiser. É isso, espero que vocês tenham gostado da dica. Aquele abraço.